Marley, o caminhão monstro tá bem brincalhão hoje. Ops, parece que uma das crianças perdeu a bola. Ah, Marley, você parece um tigre atacando a bola assim. Você quer se parecer com um tigre de verdade? Você seria um grande tigre. Por que você não vai até a oficina de pintura do Tom pra ver se ele pode te transformar num tigre? Oi, Tom! Você tá trabalhando em algumas novas ideias de pintura? Então, Marley, o caminhão monstro, está vindo aqui. Ele gostaria de ser transformado em um tigre. Aí vem ele! Hum, que estranho! Não tem ninguém aí! Olha o Marley aí, sempre brincando. Entra que o Tom já vai começar a te transformar num tigre. Mantenha seus óculos bem encaixados, Marley. Eles são pra proteger seus olhos. Qual cor você vai usar primeiro, Tom? Hum, o vermelho é muito escuro pra um tigre. E o amarelo? Ah, é muito claro. Boa escolha! Laranja não é muito escuro nem muito claro. E vai ficar grande com algumas listras pretas. Fica quietinho agora, Marley. O Tom vai pintar com a primeira camada de tinta. E agora, o próximo passo. O que você tem aí, Tom? Tinta branca e tinta preta. Claro! Os tigres são listrados. E eles têm pele branca na cara e na barriga. E agora, listras pretas. Você tá ficando lindo, Marley. Espera um pouco. Quando você pula, podemos ver que sua barriga ainda tá preta. Tom, você pode fazer alguma coisa? Muito bem, Tom! Ah, a escova parece estar fazendo cócegas no Marley. Muitas cosquinhas! Ok, Marley. Você descansa enquanto Tom escolhe as últimas peças da sua transformação. Esses são seus disfarces de animais, Tom? Não é isso, não. Tem que ser um tigre, não uma zebra. Não, isso é um urso. Um tigre! Aí sim! Pronto para os detalhes finais, Marley? Ótimo trabalho, Tom! O Marley tá igualzinho um tigre! E se comporta como um também! Tchau, Marley! Até mais, Tom! Tem uma perseguição acontecendo na cidade do carro! Oi, crianças! Vocês sabem por que o Matt tá perseguindo o Tyler? O Tyler roubou um saco inteiro de doces? Olha, eles estão passando de novo! Muito bem, crianças! Ele tá tentando fugir! Mas o Matt conseguiu prendê-lo! Bom trabalho, pessoal! Vem agora, Tyler! Entregue os doces! Esses doces são pra agradecer vocês, crianças! Vocês foram muito corajosos naquela hora! Nenhum doce pra você, Tyler! Você tem sorte que o Matt tenha um compromisso na oficina de pintura do Tom! Senão, você já estava na delegacia de polícia! Oi, Tom! O que acontece? O Matt tá atrasado pra transformação? Bem, é porque ele tava pegando um ladrão de doces! Deve ser ele agora! O herói das cidades do carro! Você teve alguma ideia pra transformação do Matt? Que ótima ideia, Tom! O Matt vai ser um Robin Hood perfeito! Qual a cor que você vai usar primeiro no Matt? Você tá certo! Essa do meio seria uma boa cor base! Sim, o Robin Hood tem roupas verdes! É melhor você pegar o spray verde também! Que comece a transformação! Isso é muito estranho! É como se você fosse apenas um meio carro de polícia, Matt! Vamos colocar um pouco de verde! Olha só esse Robin Hood! Agora, só mais alguns detalhes! Sim, vai ser mais fácil adicionar os detalhes usando um pincel! Você entende muito bem disso, Tom! Tchau, 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 tchau É essa a pintura que você tem que fazer, Tom? Você quer fazer um bigode no Matt? Ah, saúde, Matt! Saúde pra você também, Tom! Você tem mais alguns acessórios pra colocar agora? O verde parece exatamente com algo que o Robin Hood usaria. Talvez ele tenha um cinto também, né? O Tom tem mais um acessório pra você, Matt. Então aí você já vai ficar idêntico ao Robin Hood. O que é isso que você tem aí, Tom? Podemos ver aí dentro? Legal! Um arco e flecha! Matt, antes de ir e mostrar seu novo visual, tenta praticar um pouco de arco e flecha primeiro. Você não vai atirar no Tom, não é? Ufa! Você vai praticar com doces? Bela pontaria, Robin Hood! Outra brilhante transformação! Obrigado, Tom! Até a próxima! Olá, Edgar! Passeando um pouco? Hum... Hum... Nossa! Ah, é você, Tyler! Que susto! Ha, ha, ha! Foi um bom truque, Tyler! Até mais! Hum... 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 Você quer assustar o Tyler também? Hum... Eu aposto que o Tom pode te dar um novo visual assustador! Hum... Legal! Vamos falar com ele! Olá, Tom! O Edgar quer ficar aterrorizante! Tem alguma ideia? Uhum! Demais! Isso com certeza vai assustar muito o Tyler! Como começamos, Tom? Hum... 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 Legal! Consegue enxergar aí, Edgar? Muito bom! É hora do rosto agora? É hora do rosto! Muito bem, Tom! E agora? Só queria saber onde vai usar essa cor! Ah! Uma língua! Sensacional! Tudo pronto? Ah! Tem mais! Ah! Pra que são isso? Braços? Claro! Que ótimo trabalho, Tom! Ele já parece um verdadeiro fantasma! Uhum! O que vai fazer agora? Nossa! Isso é demais! Muito assustador, Tom! Branco? Isso é pras lagartas? Uhum! Combinou perfeitamente com ele! Bom trabalho! Nossa! O que você achou, Edgar? Você tá muito aterrorizante! Pronto pra encontrar o Tyler? Uhum! Muito obrigado pela sua ajuda, Tom! Agora que já é noite, você fica ainda mais assustador! Vamos encontrar o Tyler! Uhum! Ah lá! Ali está ele! Pronto? Na contagem de três! Um, dois, três! Peguei você! Não se preocupe, Tyler! É só o Edgar! Funcionou! Belo truque, Edgar! Você conseguiu de novo, Tom! Muito bom! Até a próxima! Olá, Tom! Tá organizando as suas latas de tinta? Uhum! Oi, crianças! Isso é uma revista de dinossauros sobre o filme Jurassic World? Nossa! Vocês vão ver o filme! E hoje você vai ser pintada como um pterodáctilo? Uhum! Que legal! Acho que o Tom já está pronto para começar a sua transformação, Pequena Lili! Uhum! 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 O primeiro passo é proteger os olhos com óculos de proteção! Uhum! 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 Tinta laranja! Isso deve ser para o revestimento de base! Ah não, Tom! Parece que você está quase sem tinta laranja! Ufa! Obrigado, Pequeno Tom! Uhum! 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 Olha só, Pequena Lili! Você ficou laranja! Qual o próximo passo, Tom? Uhum! Um nariz? Que tipo de nariz tem um pterodáctilo? Uhum! 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 Ah, um bico! Perfeito! O que vem agora? Uhum! Uhum! Você não está pronta ainda, Pequena Lili! Uhum! Como um pterodáctilo é um dinossauro voador, adivinha do que você precisa agora? É isso mesmo, Pequena Lili! Uhum! 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 Um pterodáctilo que se preze também tem uma crista na cabeça! Você ficou ótima, Pequena Lili! Ela já está pronta, Tom? Uhum! Uhum! Você quer pintar as asas dela de amarelo para que elas se destaquem ainda mais? Uhum! Nossa, ficou incrível! Você esqueceu alguma coisa, Tom? As patas! Claro! Agora está tudo pronto, Pequena Lili! Você deveria estar num filme Jurassic World, Pequena Lili! Você quer acrescentar mais uma coisa ao seu visual? Agora, todo mundo vai saber que você é um dinossauro menina! O Pequeno Tom quer uma foto com esse glamouroso pterodáctilo! Que ótimo trabalho, Tom! Você deixou mais uma cliente feliz! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até a próxima! Oi, Carl! Você está muito sério hoje! Tudo bem? Ah! Você vai ver o Tom? Tom? Ei, Tom! Você está aí? Bom dia! E sejam bem-vindos à oficina de pintura! Tom! O Carl quer ficar como o Batman! Você consegue fazer isso? Sim, Tom! Vamos começar com a tinta cinza! O que vamos fazer agora, Tom? Você está certo! Vamos usar o pincel grande! E a tinta amarela! Uhum! Uhum! E a tinta amarela! 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 Ficou uma grande faixa amarela, Tom O que foi, Tom? Um morcego, ótimo! E uma máscara, Batman! Muito obrigado, Tom! Até a próxima! Bom dia, Ben! O que você está fazendo hoje? Vai para a oficina de pintura do Tom? Legal! Em qual personagem você vai se transformar? Em um leão? Não acredito! Isso é muito legal! Espera! A oficina de pintura do Tom é do outro lado, não é? Oi, Tom! Está pronto para transformar o Ben em um leão? Vamos entrar agora? Ótimo! Vamos! O que vamos fazer primeiro, Tom? Nós vamos deixar o Ben da cor de um leão? Ótimo! Vamos encontrar a cor certa! Amarelo? Não? Ok, e a marrom? Você teve uma ideia? O que seria? Nós vamos misturar as duas cores juntas? Boa ideia! Boa ideia! O que é isso? Essa é a cor perfeita! Já terminamos de pintar agora? Ainda não? Ok! Demais! Do que mais nós precisamos? Juma-juba! Juma-juba! Nossa! Ainda falta alguma coisa? Orelhas! Boa ideia! Mais alguma coisa? Um nariz! Isso vai fazer toda a diferença! Uma última coisa, Tom! Uh-huh! Perfeito! Bom trabalho, Tom! Você está satisfeito com a sua transformação? Está ótimo! Tchau, Ben! Tchau, Tom! Até mais! Uh-huh! Oi, Steve! Você parece bem feliz com alguma coisa! Uh-huh! Pra onde você está indo? Uh-huh! Pra nova oficina de pintura do Tom? Isso é demais! De qual personagem você vai ser pintado? Uh-huh! Ah, por favor, Steve! Conta pra gente! Uh-huh! Você vai ficar igual um Minion? Uh-huh! Que legal! Tom, ei, Tom! Você está aqui? Ah, aí está ele! Uapá, uapá! É só seguir o Tom, Steve! Sua nova oficina de pintura está logo ali! Pronto para ser pintado pelo Tom, Steve? Uh-huh! Ótimo! Você está pronto para começar! Uh-huh! O que vem primeiro, Tom? Uh-huh! Claro! Os óculos de proteção! Segurança em primeiro lugar! Uh-huh! Qual cor você vai usar, Tom? Pergador! Legal! O amarelo é uma cor bem alegre! Uh-huh! Opa! Essa não! Sim! Essa é a cor que queremos! Ah, isso faz cócegas, Steve! Uh-huh! Só mais um pouquinho para acabar! Uh-huh! Nossa! Você está totalmente amarelo, Steve! Uh-huh! Está procurando outra cor, Tom? Uh-huh! Isso é tudo? Uh-uh! Uh-uh! É um grande pincel, hein? Uh-huh! Essa pintura azul ficou ótima! Ainda está faltando alguma coisa, Tom? Precisa pintar uma linha mais fina? Então, que tal um pincel menor? Seu macacão ficou bacana, Siv! Como os que os Minions usam? Mas ainda falta mais um detalhe! Acabou, Tom? Ótimo trabalho, Tom! Obrigado! Nossa, Siv! Você agora parece muito um Minion! Uhum! E olha! Tem outros Minions! Oi, Francis! Oi, Pete! Aproveitem o dia! E não vão aprontar como os Minions reais, hein? Olá, Penny! Uhum! 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 Ok, então vamos! Uhum! 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 Oi, Tom! Uhum! Você está pronto para transformar a Penny na Supergirl? Uhum! Você está certo! Não há muito a fazer, já que a Penny já é tão grande quanto uma super heroína! Vamos começar! Uhum! Uhum! O que vamos fazer primeiro? Maravilhoso! Tinta? Uhum! Está bem! De quais cores precisamos? Uhum! Claro! Azul! Essa cor realmente dá certinho, Penny! Uhum! Qual o próximo passo, Tom? Uhum! Hoje eu vou apelar! Detalhes em vermelho? Assim como a roupa da Supergirl? Uhum! Um pouco de tinta, é claro! Uhum! E um pincel médio? Uhum! 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 Demais! Uhum! Uhum! Ah não! O pincel pintou fora das linhas! Uhum! Tudo bem, Tom! Vamos deixar somente o leme em azul! Uhum! Uhum! Perfeito! Uhum! 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 O que está procurando, Tom? Uhum! Claro! O símbolo da Supergirl! Vamos colocar no leme primeiro! Perfeito! Agora vamos colocar os grandes nas asas! Ótimo! Você ficou incrível, Penny! Agora já pode atuar como a Supergirl! Belo trabalho, Tom! Será que você não está se esquecendo de algo importante, Tom? Claro! A Supergirl não é a Supergirl sem uma capa! Aí está, Penny! Agora você parece a própria Supergirl! Tchau, Tom! Obrigado! E tchau, Penny! Quero dizer... Tchau, Supergirl! Tchau, Tchau, Tchau!